O Roger, boa noite. O paciente renal pode comer giló? Eu acho que ninguém deveria comer giló, Roger. Ninguém, cara, porque é muito ruim giló. Minha mãe come giló, cara. Minha mãe come giló. Mas minha mãe é uma figura excêntrica e aí eu perdoo ela, afinal é minha mãe. Mas eu acho que ninguém deveria comer giló. Agora, em relação aos componentes nutricionais do giló, pergunta pra uma nutricionista. Eu nunca ouvi falar nada contra, mas também, cara, parece que é um negócio muito ruim. Eu não consigo nem imaginar colocando esse negócio na boca, viu? Eu não consigo nem imaginar.